Estou me sentindo muito bem, esse segundo procedimento cirúrgico que eu fui submetido sexta-feira passada pela visão do médico doutor Miguel foi um sucesso, é motivo de alegria e de muito agradecimento a todos. O planejamento estratégico vai ser no início de maio, mas já tem todo o trabalho técnico sendo feito, 300 milhões em obras do DR, obras que estão em curso, como é o caso da Leste-Oeste, como é o caso da Leitão da Silva e obras que serão iniciadas pelo Estado afora, isso já é fruto desse trabalho técnico preliminar do planejamento estratégico. Nós colocamos de pé a Escola Viva, que é um belo diálogo com a nossa juventude, agora estamos colocando de pé um projeto para o ensino fundamental. São Lucas está aí reestruturado no campo do meio ambiente, não só a ampliação do reflorestar, como todo esse trabalho que nós estamos fazendo de reservação de águas, das barragens. já fiz as desapropriações para que a gente faça uma grande barragem do Jucu, vocês da tribuna deram, inclusive, uma bela imagem da futura barragem do Jucu. O nome disso é ajuste fiscal, mas o ajuste fiscal capixab é diferente. É um ajuste que é feito para manter as coisas que são prioritárias e essenciais, do ponto de vista do nosso povo, em funcionamento. Primeiro, a gente tem que dizer que dá tristeza com esse movimento. O movimento é ilegal, inconstitucional. O que nós fizemos? Nós reagimos. Nós estamos reestruturando a polícia militar. Devagarzinho, a população vai vendo essa polícia cada dia, com a presença maior, com a efetividade maior, cumprindo com o seu trabalho e com a sua missão. Vou tirar uns diazinhos, vou aproveitar esse período de feriado, estou aí estudando esse período, que tem um número de dias úteis menores. E aí vou fazer aquilo que os médicos mandaram eu fazer lá na primeira cirurgia, que era um repouso que eu precisava fazer. Reuni a equipe e começamos a preparar o plano estratégico para os próximos 12 meses de governo.